Hoje vamos patrulhar por toda a área do batalhão, com vista a roubo de veículos e transeões. Populares tentam atrapalhar a condução da ocorrência. Nós trabalhamos aqui no restaurante mesmo, seu moleque, que é tranquilo. Tá bom, segue aí sua vida aí, mano. Segue sua vida aí. Vai embora, você tá liberado. É que trabalha aí, ó. Vai lá fazer seus modelos. Tô aqui mesmo, seu. Como que é seu nome, João? Ali meu engenheiro já foi puxado lá. Isso, isso. Eu vou falar uma vez só com você. Segue sua vida aí. Tranquilo, tô aqui. Se não, você vai arrumar problema. Vai embora. Tranquilo, tô aqui, ó. Trabalha aqui, ó. Cadê a chave dessa moto aqui, ô jovem? A chave dessa moto. Você tem chave? Não tá comigo, senhor. Essa moto é o que, é? Tá com o seu nome? É india, senhor. É india, senhor. É india. Não, a chave tá com o suelo. Você é habilitado? Não, senhor. Sou gravado adentro, senhor. Meu próprio. Tá o nome de quem, amor? Tá o nome da mãe do menino. Como que é o nome? É... E não tá aí o documento? Não tem nada. Você não tem nenhum documento aí? Não, senhor. Não, eu trago pra você. Não, você tá andando com o veículo. Você tem que fazer o documento do veículo, pô? Como é que vai saber a procedência do veículo? Não tem habilitação, não tem habilitação. Beleza. Não tem habilitação, não tem documento da moto. Não é em alta velocidade aí. Pegou emprestado a moto, então? Vamos. Vou pesquisar essa moto aí. Beleza, vou pesquisar lá, né? Beleza? Vai fazer o administrativo, certo? Vai ver aí, ó, o que tem irregular na moto, vai fazer as autuações. E já é, fechou? Não bagulho feio, é a moto do trabalhador aí, ó. Certo. Mota de trabalhador aí, ó. Tá entregando pizza. Tá entregando almoço. Você sabe, né, quem? Nós trabalho a noite de dia, senhor. Trabalho aqui, ó. Olha aí a noite que eu trabalho. Se entrega pizza, se entrega almoço. Ninguém atrasa ninguém, não, tio. Tá louco, senhor? A moto é de trabalho aí, ó. Se tivesse roubando em alguma empresa, em alguma... Você podia falar. Não, nós tá falando, senhor. Mas nós tá respondendo a resposta dela. A moto não tá roubando e nem tá atrasando ninguém. Entendeu? Já respondi, já, senhor. Já. Mas a moto é do almoço. Me dá pizza. Tá errado. Tem que atrasar quem tá vagabundando aí, ó. Entendeu, senhor? Pô, você vai continuar. A gente tá trabalhando aí, não tem nada a ver a moto, mano. Não tem nada a ver. Aí, senhor, você concorda que o moleque aí paga o aluguel da mãe dele e sustenta a mãe dele? Vai validar tudo errado. Não, porque essa moto aí, o moleque sustenta a mãe dele. Pode sustenterem prata, mano. Cadê a prata? E a moto é de quem? É só que a moto, senhor. A moto é sua? Hã? A moto é sua? É do almoço, senhor. Mas eu tô todo dia, tô todo dia aqui. Você que roda com a moto? Nós rodamos, senhor. Você roda com a moto? Eu trampo aqui, ó. Pergunta lá do dono. Eu rodo também, eu rodo. Eu achei que você tava brigando pelo almoço. É o ganha-pão de São Paulo, senhor. Tá certo. É o ganha-pão de São Paulo, senhor. Não precisa atrasar ninguém, não. Nós trabalha, entrega o almoço, entrega a pista. Mas não dá certo. Entendeu? Eu tô certo. Isso. Vindo atrás do Zé Povinho, não roda a carteira, não. Eu prefiro colocar a minha margem nas costas e a pista no bolso. Não, tem que ser habilitado, certinho. Eu sou. Habilitado, moto de dia, moto de placa. Isso, isso aí. Passa lá na Ferrari, lá que você vai ver nós, vai, entendeu? Não depende de nada, não. Quando estiver certinho, não vai prender nada, beleza? A moto é chegada. Tem alguma lei no Código de Trânsito que diz que moto de trabalho não precisa estar regulamentada? Não, o CTB é pra todos. Trabalha na Chiquitique. Tem que estar em dia conforme preconiza o CTB, né? Os indivíduos aí com a moto sem placa, às vezes chassi raspado, alega que é de leilão, entendeu? Às vezes são motos ilícitos. Mal estado de conservação, no caso a motocicleta que está sendo apreendida, os pneus lisos, não tem retrovisor, falta equipamento obrigatório, né? E o indivíduo não é habilitado, entendeu? Qual o procedimento agora, policial? Então, a moto vai ser elaborada aí as autuações, elaborado no CRR, que é pra recolher o veículo, e ela vai ser encaminhada ao pátio.